Eu sou a Mac, e hoje eu quero te mostrar os principais softwares que eu uso no meu dia-a-dia para desenvolver os meus projetos pessoais e profissionais. Vou te explicar porque eu uso cada um deles, como eles se complementam no meu fluxo de trabalho e algumas coisinhas a mais. Decidi nesse vídeo listar os softwares que eu uso em ordem cronológica, começando primeiro com aqueles que eu uso há mais tempo, até chegar nos que eu conheci mais recentemente. Vamos começar com o Gimp. O Gimp é um editor de imagens gratuito. Em termos de comparação, ele está mais para um Photoshop do que para um Krita. E assim como no Photoshop, dá para usar ele para fazer desenho, mesmo que essa não seja a sua principal função. Como referência disso, a gente tem o Elias Silveira, que usa o Gimp há muitos anos para fazer ilustrações de forma profissional. Acho que por aí dá para ter uma boa ideia do que dá para produzir com ele, além da parte de edição e manipulação de imagens. O Gimp foi um dos primeiros softwares que eu usei na minha vida. Ele me acompanha pelo menos desde 2012, quando eu estava começando a fazer as minhas coisas no digital. Eu fazia o desenho no papel, usava essa ferramenta para fazer o contorno e depois preenchia com cor. Na época, eu nem tinha a mesa digitalizadora ainda, era tudo feito usando o mouse. Basicamente, foi com o Gimp que eu tive a minha introdução no desenho e na criação de imagens de forma digital. O legal do Gimp é que ele é uma ferramenta bastante versátil, tanto para criar como para editar imagens de todos os tipos. E o ponto fraco é que para fazer algumas coisas, como por exemplo pintura digital, ele pode não ser tão intuitivo ou tão prático assim, como em outros softwares dedicados para isso. No momento, eu uso o Gimp apenas para aplicar um filtro de ruído em algumas ilustrações. E eu só não estou optando por fazer isso no Krita, que dá para fazer também, porque eu faço isso mais rápido aqui no Gimp, do jeito que eu mais gosto. Como eu já uso outros softwares, acabou que o Gimp ficou sem tanta função para mim, mas eu sempre mantenho ele instalado para pequenas tarefas, ajustes ou testes que eu preciso fazer. Inkscape é um software de design vetorial, ou seja, ele é ideal para criar coisas que precisam ser redimensionadas sem perder a qualidade. Basta criar qualquer tipo de gráfico aqui que você pode redimensionar para o tamanho que você quiser depois, sem afetar em nada na qualidade. Isso já não acontece em softwares como Photoshop, Krita e Gimp, porque eles trabalham com outro tipo de imagem. Então, para quem precisa criar logotipos, ícones e gráficos no geral, com mais precisão, e que você possa precisar aumentar o tamanho desses gráficos depois, Inkscape é o tipo de ferramenta que você deve procurar. É como um Illustrator dos softwares gratuitos. O Inkscape é um software que eu uso praticamente todos os dias, e ele já me acompanha pelo menos desde 2013. Então, além de ser uma ferramenta que eu já conheço bem, e que me faz resolver as coisas muito rápido por aqui, porque eu já tenho muito tempo de uso com o programa, ele ainda consegue me acompanhar em diferentes tipos de tarefas e projetos que eu tenho para fazer até hoje. Eu uso o Inkscape para criar as thumbnails no meu canal no YouTube, porque eu acho mais prático e mais rápido alinhar as coisas por aqui, crio o visual de sites e de aplicativo inteirinho com ele, os logotipos de todos os meus projetos foram feitos no Inkscape também, e dependendo da ilustração, eu uso o Inkscape. Então, essa é a minha ferramenta coringa, entre todas as ferramentas que eu uso, principalmente porque eu aproveito um único lugar para resolver muitas coisas. O ponto forte desse software é ter uma ferramenta excelente para criar gráficos vetoriais de forma gratuita, e de ponto fraco, para quem está começando, ele pode não ser tão simples assim de aprender. Blender é mais um dos meus softwares gratuitos favoritos. É um programa de modelagem 3D completo, e muito usado hoje em dia tanto para criar animações, como para criar modelos 3D para jogos. Em 2013, eu já estava usando o Blender para fazer a intro dos meus projetos, mas ao longo dos anos eu acabei não usando tanto assim, e eu só segui um ou outro tutorial de forma bem esporádica. Mas é uma ferramenta tão legal que eu sempre quis manter à vista, então quando surgiu a oportunidade de fazer um curso legal sobre a ferramenta, eu acabei fazendo, o que foi ótimo para economizar tempo aprendendo por conta própria. Hoje, eu uso o Blender para transformar personagens 2D em 3D, quando eu tomei entediada, mexer com o Blender me deixa bem felizinha. ando experimentando também para criar pequenas animações de imagens para os meus vídeos, que era o que eu fazia antes, com o After Effects. Penso em usar o Blender para criar modelos que vão servir como ferramenta de estudo para os meus desenhos, e quando eu preciso visualizar melhor alguma coisa em 3D, eu venho aqui no Blender e modelo o que eu preciso para ver isso funcionando em todos os ângulos. Tudo isso faz do Blender uma ferramenta muito útil para mim. De pontos fortes, é uma ferramenta gratuita, profissional, versátil, e que está sempre em desenvolvimento, trazendo novidades e melhorias. É muito legal mesmo ter esse tipo de ferramenta no mercado. Acho que o dinheiro que você não vai investir em softwares, dá para comprar tranquilamente cursos de todos os tipos para aprender a usar a ferramenta de forma mais rápida. E de pontos fracos, é justamente a curva de aprendizado mais longa, porque tem muita funcionalidade por aqui para aprender. É preciso ter um pouquinho de paciência, mas como eu disse, dá para investir em cursos para acelerar esse processo. O Krita é uma ferramenta mais específica para artistas que querem criar desenhos e ilustrações digitais. Esse me acompanha desde o início do canal na série de tutoriais Quartoons, que eu iniciei há mais ou menos 7 anos. Durante esse período, eu usei muito mais outros softwares do que o Krita para fazer os meus desenhos, mas hoje eu voltei a usar o Krita diariamente para produzir toda essa parte de desenho e pintura digital. É a minha ferramenta principal de desenho. Hoje eu gravo os tutoriais de desenho aqui para o canal, usando o Krita, crio ilustrações completas utilizando ele, aproveito que eu uso o Krita para produzir conteúdo sobre software, faço algumas animações 2D usando o Krita, dá para fazer a animação aqui também, e se eu precisar criar tirinhas ou histórias em quadrinhos, é com o Krita que eu vou fazer. Para impressão, eu ainda não testei, mas é uma coisa que eu quero testar também, mas com certeza é possível configurar de forma eficiente, nem que seja usando um outro software, como o Gimp, para complementar. De pontos fortes, o Krita é uma ferramenta relativamente simples de aprender, porque é até bastante semelhante a outros softwares de desenho que existem por aí, isso facilita muito as coisas, e de ponto fraco, eu acho que o principal é a questão de desempenho em computadores menos potentes. Agora, daqui para frente, são programas mais voltados para a captura e edição dos vídeos, a começar pelo OBS Studio. O OBS é o programa que eu uso para gravar os meus vídeos, uso para capturar a tela do computador e também para gravar os áudios. Durante muitos anos, eu usei o Odessery, que é um software específico para gravação e edição de áudio, mas hoje eu só aplico um filtro de supressão de ruídos aqui no meu microfone, no próprio OBS, e o áudio já fica pronto para levar para o software de edição. É como está funcionando para mim no momento. Mas, dependendo de onde eu capturei o áudio, porque às vezes eu capturo com um gravador de voz, e eu também já capturei conectando o meu microfone principal no tablet, aí eu preciso usar o Odessery para corrigir e melhorar a qualidade das coisas. Então, tem essa variável aí, por isso os dois permanecem aqui instalados. Mas, de forma geral, quando eu estou no meu computador e com esse microfone aqui, é o OBS que controla toda essa parte. Também uso o OBS para fazer transmissões ao vivo. Quando eu fiz lives aqui mesmo no YouTube, foi o OBS que eu usei para controlar a transmissão. O principal motivo da minha escolha pelo OBS é porque, assim como todos os outros, ele é bom, resolve as coisas que eu preciso e é gratuito. Sempre que eu tenho a oportunidade de usar um software gratuito que não fica dando problema, não vejo muitos motivos para usar qualquer outra coisa. Os pontos fortes, além dele ser gratuito, seria a versatilidade da ferramenta. Além de ser possível capturar a tela do computador e conectar outros dispositivos de captura através dele, ainda dá para fazer stream ao vivo de forma relativamente fácil pela quantidade de conteúdo disponível na internet do seu programa, que é mais uma vantagem. Tem muito conteúdo sobre o assunto porque a galera usa bastante esse software e isso facilita o aprendizado de quem está iniciando. De desvantagem, até agora eu não notei nada que fosse relevante com base naquilo que eu preciso fazer com ele. É uma ferramenta muito boa mesmo. Com o Kaden Live eu faço a edição dos meus vídeos. Esse é o software que eu uso em conjunto com o OBS Studio. Gravo tudo lá no OBS, tela e áudio, e os arquivos gerados eu jogo aqui dentro do Kaden Live para editar. Comecei a usar o Kaden Live esse ano na volta do canal porque eu estava tendo problemas de desempenho no antigo software que eu usava para edição de vídeo. Então acabei precisando procurar outras alternativas mais leves para editar. Aí claro, procurei todos os softwares gratuitos que eu tinha disponível. Alguns eu só abri e fechei imediatamente porque a interface era pouco atrativa. Outros eu fui deixando instalado como segunda opção, caso eu não encontrasse uma melhor. E finalmente encontrei o Kaden Live que tem uma interface super ok e ainda foi bastante intuitivo de usar. Como eu já usei outros softwares de edição de vídeo, o mínimo que eu espero é que eu consiga aprender pelo menos o básico de forma mais intuitiva e sem tanta dificuldade. E o Kaden Live foi perfeito para isso. Foi bem legal porque eu já abri o software e editei o que eu precisava editar sem a necessidade de ler um documento extenso ou pesquisar tutoriais para resolver o básico. E à medida que eu vou tendo dificuldades ou eu quero aprender um pouco mais sobre a ferramenta enquanto eu edito, eu vou lá e pesquiso só um ponto específico para o que eu quero resolver na hora. E tem funcionado bastante assim. Aprender aos poucos tem sido muito bom, não fica exaustivo e toda hora eu aprendo uma coisinha nova. Os pontos fortes do Kaden Live é o fato dele ser relativamente fácil de navegar para quem busca um programa de edição de vídeo. Sinceramente, é um software gratuito bem decente que eu não imaginei que iria encontrar nesse nível aqui para editar os vídeos. E o principal, tudo é gratuito. Com softwares desse tipo aqui, eu não preciso ficar me preocupando como acontece em alguns softwares que tem a versão gratuita misturada com recursos pagos e com recursos que são gratuitos por um determinado período de tempo. Então, apesar de outras ferramentas serem até mais práticas e cheias de efeitos, transições e recursos prontos para usar, é preciso ficar de olho no que realmente é gratuito. Por isso, eu preferi procurar um software livre como o Kaden Live e o restante eu estou criando eu mesma, como é o caso das transições que eu uso agora para os vídeos que eu criei lá no Krita. De principal, é esse conjunto de softwares que eu uso no meu dia a dia e que mais me ajudam na produção dos meus conteúdos e projetos. Tem outros também que eu uso para coisas mais específicas e até os que eu pretendo usar para projetos futuros. Mas, por enquanto, esses aqui são os principais. Eu vou deixar playlists aqui no final do vídeo com tutoriais sobre dois desses softwares que eu comentei aqui. E se você tiver interesse, eu posso fazer em algum momento alguns tutoriais sobre esses softwares também. É só você deixar aí nos comentários para eu saber o que vocês querem ver aqui no canal. Por hoje é isso. Até mais, aprendiz!